A maioria dos procedimentos estéticos para adiposidade estimulam a lipólise. E hoje o nosso foco vai ser justamente esse, né? O que é a lipólise e como é que o nosso corpo, ele consegue pegar gordura e ele transformar em energia. Só que é importante também eu falar pra vocês que a gente tem outros mecanismos para atuar nos adipócitos na gordura localizada, certo? Então, alguns procedimentos que a gente vai utilizar na estética, eles podem estimular a apoptose dos adipócitos. Mas não é o que nós iremos ver nessa aula. A gente ainda vai ter uma aula específica para falar sobre a apoptose, mas nessa aqui a gente vai focar na lipólise, certo? E aí a maioria dos tratamentos que a gente utiliza, eles produzem lipólise. Só que aí surge muita dúvida com relação a esses tratamentos. A primeira e a mais comum é pra onde vai a gordura? Será que essa gordura vai sair no xixi? Ela vai sair na urina? Ela vai sair no suor? Tem algumas pessoas que falam que a gordura vai sair na lágrima. Então, essa aula aqui vai ser importante para que você consiga entender o que é que acontece, como é que ocorre esse processo de lipólise e de liberação dessa gordura, como que essa gordura é metabolizada, para que a gente consiga explicar para os nossos clientes e a gente entenda também qual é o mecanismo de ação dos nossos cosméticos e das nossas eletroterapias, certo? E aí antes da gente começar falando o que é a lipólise, a gente precisa voltar a algumas casinhas, né? Eu fiz uma aula para vocês chamada lipogênese. Na aula de lipogênese eu explico a formação dessa gordura. E aí lá a gente viu que o nosso corpo armazena energia em forma de gordura. Então, os adipócitos, né, dentro lá de todas as suas funções, ele tem a função de armazenar energia, armazenar gordura em forma de triglicerides. Então, essa gordura, ela é armazenada de forma específica, né? É uma molécula que é composta e essa energia, ela fica armazenada. Essa molécula é a molécula de triglicerides, onde nós temos um glicerol aqui na foto, né, para vocês lembrarem o que a gente viu na aula sobre lipogênese. Vai ser muito importante também na aula de hoje. Então, aqui a molécula de triglicerides, ela é composta por uma molécula de glicerol e três moléculas de ácido graxo. Normalmente, né, a gente fala muito do ácido palmítico, mas tem outros tipos de ácido graxo. Inclusive, em um triglicerides, a gente pode ter outros tipos, né, de ácido graxo, não apenas o ácido palmítico, certo? Mas a gente vai utilizar o ácido palmítico como exemplo aqui na nossa aula de hoje. Então, o triglicerides, ele é composto por uma molécula de glicerol e três moléculas de ácido graxo. O corpo da gente, se vocês não conseguiram entender isso direito, volta lá na aula onde a gente fala sobre lipogênese. E aí, só fazendo um resumo, o corpo da gente, quando ele tem energia demais, quando ele tá cheio de acetilcoenzima A, quando ele tá cheio de ATP, as nossas células, elas não precisam mais desse composto. Então, elas deslocam a reação pra produção de gordura, pra que essa gordura, né, pra que essa energia, na verdade, ela seja armazenada nos adipócitos em forma de gordura, em forma de triglicerides. Então, a gordura localizada significa que aquele tecido, ele tá com muita energia acumulada, certo? Aí a gente tem, né, esse aumento dos adipócitos, a gente começa a ter a gordura localizada, o sobrepeso, a obesidade, mas tudo ali significa que o corpo, ele tá com muita reserva energética. E aí, pra essa energia, ela ser extraída do triglicerides, da gordura, ela precisa passar por alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio da lipólise, certo? Então, o primeiro de tudo, como que a gente vai conseguir pegar, fazer com que a gordura, ela se transforme em energia, vai passar por várias etapas, e a gente vai ver aqui agora, só que a primeira etapa é a etapa da lipólise. Então, o que é lipólise? Lipólise é a separação dessa cadeia, é a separação das moléculas que compõem o triglicerides. Então, o triglicerides, ele é composto de glicerol e ácido graxo, né? Então, eu tenho uma molécula de glicerol e três moléculas de ácido graxo. A lipólise é a separação dessa cadeia. Então, eu vou ter glicerol e ácidos graxos livres, certo? Então, sempre que a gente ouvir falar lipólise, o que é que significa? Lise é quebra. Eita, pronto. Lise é quebra e lipolipídeo, gordura. Então, eu estou fazendo a quebra dessa molécula de gordura, eu estou fazendo a separação dessa cadeia, ó. Separação da cadeia. Na lipogênese, a gente tem a união, né? Então, eu vou juntar o glicerol com os ácidos graxos. Aqui, o processo é o contrário. Então, eu vou separar essa cadeia, eu vou separar o glicerol dos ácidos graxos, e aí a gente vai ter glicerol circulante e ácido graxo circulante. Isso é a lipólise, é o primeiro passo para que a gente consiga obter energia da gordura do triglicerídeo. E como que isso ocorre, Nath? Normalmente, o nosso corpo, ele pode passar por um processo de lipólise, e aí vai depender muito do que a gente está fazendo, dos nossos hormônios, tem uma série de fatores aí que vão influenciar. Então, por exemplo, quando nós ficamos muito tempo sem se alimentar, quando a gente faz jejum, o corpo da gente, ele precisa de energia. Então, ele vai começar a recrutar aquela energia ali que foi armazenada. Então, o jejum é uma forma de estimular a lipólise. Atividade física também. Na atividade física, a gente aumenta o gasto energético. Então, as células vão precisar de mais ATP, e aí a gente vai recrutar o que está ali nos nossos adipócitos, e os tratamentos estéticos, que é o nosso foco aqui. Então, os tratamentos estéticos, eles também podem estimular a lipólise. E aí vai depender cada um, né? A eletroterapia, a cosmetologia, cada um vai atuar em uma das etapas para poder estar estimulando esse processo aí de lipólise. Mas, a ativação inicial, ela vem normalmente a partir de hormônios, certo? Então, a gente precisa de hormônios para poder mobilizar esse triglicerídeos. Um dos hormônios mais comuns nesse processo é o glucagon, glucagon, e as catecolaminas. As catecolaminas, a gente fala em adrenalina e noroadrenalina. É importante a gente lembrar que, algumas vezes, vocês vão ouvir falar epinefrina. Epinefrina é o mesmo que adrenalina, certo? Então, quando falar epinefrina, vocês associam à adrenalina. Então, o nosso corpo, para poder iniciar o processo de mobilização dos triglicerídeos, eles precisam da ativação de alguns hormônios, como esses aqui que eu acabei de citar. E aí, o que é que acontece? Esses hormônios, eles vão ativar um mediador intracelular. Esse mediador, ele é chamado de AMP cíclico. E aí, quando eu tenho o aumento da concentração do AMP cíclico, a gente vai ativar uma enzima chamada PKA, que é a proteína quinase. Essa enzima, ela vai ativar o hormônio lipase sensível. E aí, inicia o processo de separação dessas moléculas aí que estão compondo triglicerídeos, certo? Então, a gente vai precisar de uma ação hormonal. Esse hormônio, ele vai estimular esse mediador intracelular, que é o AMP cíclico. Quando eu tenho o aumento da concentração do AMP cíclico, eu ativo a enzima proteína quinase. Essa enzima, ela vai ativar o hormônio lipase sensível. E aí, a gente inicia o processo de lipólise, da separação dessas moléculas. E aí, a gente tem o ácido graxo e a gente tem o glicerol já separados. Tudo isso vai acontecer dentro dos adipócitos, certo? Então, lá nos adipócitos, a gente vai ter todas essas ativações. A gente vai ter a quebra desses triglicerídeos. E aí, quando quebrado, ele vai ser liberado para a corrente sanguínea para ser transportado. Tanto o ácido graxo quanto o glicerol, certo? Só que, olha o que acontece. O ácido graxo, ele não consegue circular, ele não consegue caminhar livremente pela corrente sanguínea. Então, ele vai se ligar a uma proteína chamada albumina. E aí, junto com a albumina, ele vai ser direcionado para os tecidos consumidores, certo? Então, dentro dos adipócitos, a gente teve o fator hormonal. O fator hormonal, ele desencadeou uma cascata enzimática. Essas enzimas, elas vão começar a agir, esses hormônios também vão começar a agir para poder fazer a quebra dessa molécula, a quebra do triglicerídeos. E aí, a gente tem o glicerol e o ácido graxo que vão ser liberados para a corrente sanguínea para serem enviados para os tecidos consumidores, certo? É importante a gente lembrar o seguinte. Tanto o ácido graxo quanto o glicerol, eles são direcionados para o tecido que está necessitando de energia. E seja qualquer tecido, seja qualquer célula, certo? Só que a gente vai enfatizar porque, normalmente, o glicerol, ele é direcionado para o fígado. É o mais comum, né, esse percurso. Então, a gente vai falar dessa forma, tá? Então, o glicerol, quando ocorre a lipólise, esse glicerol, ele é encaminhado para o fígado para que no fígado, nas células do fígado, ele sofra lá o seu processo, que a gente vai ver em detalhes o que acontece com o glicerol. E o ácido graxo, ele é encaminhado, normalmente, para o músculo para poder, também, né, ser metabolizado. Uma coisa importante a gente falar é o seguinte, e aí a gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente, porque a molécula de glicose, ela produz menos ATP do que uma molécula de ácido graxo. Então, é por isso que o destino, né, delas, apesar delas poderem ir para qualquer tecido, a gente define um pouquinho mais esse destino delas, certo? Então, o glicerol, normalmente, ele é direcionado para o fígado, e o ácido graxo é direcionado para o músculo, e vocês vão entender mais lá na frente o que é que acontece, por que que a glicose, né, ela produz mais ATP do que o ácido graxo. Bom, aí a gente começa a entrar no destino do glicerol. Então, a gente já teve o processo de lipólise, que é a separação dessa molécula, o glicerol, ele já foi para a corrente sanguínea, ele já foi direcionado para o fígado, e aqui, dentro das células do fígado, esse glicerol, ele é convertido, ele passa por um processo, e ele é convertido em dihidroxiacetona fosfato. O dihidroxiacetona fosfato é uma molécula intermediária. E o que isso quer dizer, Nath, que ela é uma molécula intermediária? Isso quer dizer que o dihidroxiacetona fosfato, ela pode, a depender da necessidade da célula, ela pode se deslocar para um lado da reação e aí ter a formação da glicose, ou ela pode se deslocar para um outro caminho e se transformar em piruvato e ter lá a produção de energia, certo? Então, o que é que acontece? Chegou na célula, se a célula estiver precisando de energia, aí, essa molécula, ela continua o processo de glicólise, que é quebra da glicose, certo? Então, eu vou terminar de quebrar essa molécula para que ela vire ATP. Então, termina o processo de glicólise. E esse processo, ele termina, né, quando essa molécula, ela se transforma em piruvato, certo? E aí, se essa célula, ela não estiver precisando de energia, não estiver necessitando de energia, essa molécula, ela vai passar por um processo chamado glicogênese, que é a formação da glicose, certo? Então, o gliceral, ele pode virar a glicose, novamente, ou o gliceral, ele pode virar o piruvato, e aí, né, ele iniciar o processo de produção de ATP e a gente vai ver direitinho como que esse processo acontece. E aqui tem uma imagem para vocês fixarem o que a gente acabou de falar, certo? Então, a gente tem lá o processo de lipólise, o processo de lipose já aconteceu, eu separei, né, o glicerol do ácido graxo, agora a gente está vendo o destino do glicerol. Então, quando chega lá na célula, o glicerol, ele vai passar por um processo, ele vai ser convertido, né, em glicerol 3-fosfato, depois ele vai ser convertido em dihidroxiacetona fosfato, e aqui, essa molécula aqui, que é uma molécula intermediária, ela vai ver a necessidade da célula. Então, a célula está precisando de energia, então eu, ó, continuo o processo de glicólise, quebra, né, da glicose, então eu ainda estou degradando aí essa molécula, e eu transformo ela em piruvato, certo? Isso é se a célula estiver precisando de energia. Caso a célula não precise de energia, então, essa molécula aqui intermediária, ela vai ser convertida em glicose, e aí ela vai passar por um processo chamado de glicogênese, que é a formação da glicose, certo? Então, qual é o destino do glicerol? O glicerol, ele pode ser transformado novamente em glicose, ou ele pode ser transformado em piruvato, e do piruvato, ele vai ser consumido em forma de energia, ele vai se transformar em ATP, certo? Então, tem esses dois destinos aí para o glicerol. E aí, a gente vai ver agora a parte do ácido graxo. O ácido graxo, quando ele é quebrado, e ele é liberado, ele sai dos adipócitos, ele é liberado na corrente sanguínea, ele agora é chamado de ácido graxo livre, certo? E eles são captados pelas células. Gente, eu lembrei aqui, porque antigamente eu não conseguia falar ácido graxo, sabe? Eu não conseguia falar graxo. Eu tinha um negócio na minha língua, eu acabei de lembrar isso. Minha língua travava, eu não conseguia falar ácido graxo, eu falava uma coisa muito estranha. Mas agora eu já falo certo, ácido graxo. Aí, eles são chamados agora de ácidos graxos livres, e eles precisam ser captados pelas células. Então, ele já chegou lá no tecido, que ele vai ser consumido, e agora ele precisa ser captado pela célula. Essa captação, ela ocorre pelo processo chamado difusão facilitada. Então, a membrana das nossas células, elas têm algumas proteínas, e essas proteínas, elas ajudam nesse transporte. Então, ó, deixa eu ver o que é que pode entrar, o que é que não pode entrar, como é que vai ser. Então, esse processo, né, aqui no caso do ácido graxos, eles conseguem entrar na célula através de um processo chamado de difusão facilitada. Certo? Esse processo, ele vai depender de proteínas de membrana, que são duas. A gente vai chamar ela de FAB, ó, FAB, P, PM e FAT. Então, a gente fala FAB e FAT, tá? FAB e FAT, para poder facilitar aqui para a gente. Então, a FAB e o FAT, elas vão ser proteínas de membrana que vão auxiliar na entrada dos ácidos graxos na célula, né? Então, ele vai ser lançado no citoplasma dessa célula graças às proteínas de membrana, que é o FAD, P, PM e o FAT, CD36, certo? Elas vão auxiliar aqui nesse processo de colocar os ácidos graxos dentro das células. E aí, quando os ácidos graxos, eles entram nessa célula, ele sofre um processo de acilação e ele vai formar o acilcoenzima A, certo? Então, agora o ácido graxo livre, ele não vai ser chamado mais de ácido graxo livre. Ele vai ser chamado de acilcoenzima A, certo? Ele vai ser chamado de acil, quando ele está ligado à coenzima A, ele é chamado de acilcoenzima A. Mas, entendam que eu só estou modificando, ele saiu de um lugar, foi para o outro, certo? Então, para a gente começar a entender esse processo. Então, o processo é eu pegar o ácido graxo, ele aqui agora, ele vai sofrer um processo de acilação e vai ser convertido em acilcoenzima A. Bom, esse acilcoenzima A, ele já está dentro das células, só que ele precisa ir para dentro da mitocôndria, porque o processo de respiração celular acontece dentro da mitocôndria. A mitocôndria é essa foto aqui, é uma organela da nossa célula, responsável pela respiração celular, e é o desenhinho aqui que eu coloquei ao lado, para que vocês se familiarizem com as mitocôndrias, certo? Então, o processo vai acontecer dentro das mitocôndrias. Só que, aí eu vou pedir para vocês voltarem novamente na aula onde a gente falou sobre lipogênese. Lembra lá na lipogênese que a gente falou sobre a coenzima A? Que a coenzima A, ela não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria? Pois bem, acontece a mesma coisa aqui, o nosso ácido graxo, ele sofreu acilação e ele se uniu com a coenzima A, virou o acilcoenzima A, mas esse acil, ele está ligado à coenzima A, só que a coenzima A, ela não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria. Então, o que é que o nosso corpo, ele precisa fazer? Esse acil, ele precisa soltar, ele precisa se desprender da coenzima A, para que ele consiga entrar na mitocôndria, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai precisar de alguém para poder ajudar ele. E aí que entra a carnitina. A carnitina, ela vai auxiliar nesse processo. Então, a gente vai ter dois tipos aí de carnitina, auxiliando no processo de colocar o acil dentro da mitocôndria, certo? Então, ela é chamada de carnitina palmitoil transferase 1 e carnitina palmitoil transferase 2. Para facilitar para a gente, a gente vai chamar de CPT1 e CPT2, certo? Então, a gente tem a carnitina 1 e a gente tem a carnitina tipo 2. A carnitina tipo 1 vai fazer o seguinte, ela vai falar assim, ó, a coenzima A não pode passar por aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a coenzima A, vou deixar você ligado aqui à carnitina, e aí a gente consegue facilitar a sua entrada na mitocôndria, certo? Aí o acil vai falar assim, beleza, porque eu preciso entrar aí nessa mitocôndria. Então, o CPT1, ele vai transferir o acil para a carnitina. E aí a gente vai formar uma molécula chamada acilcarnitina. É o acil ligado à carnitina. E isso vai acontecer entre as duas membranas da mitocôndria, certo? Então, a mitocôndria tem a membrana externa, tem a membrana interna. Isso vai acontecer aí nesse espaço entre as membranas da mitocôndria. Aí pronto, aí a gente tem a formação do acilcarnitina. Agora vai ser a vez do CPT2 fazer o auxílio e colocar de vez esse acil dentro da mitocôndria. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o acilcarnitina e vai falar assim, ó, me dá aqui a carnitina porque eu vou precisar dela para utilizar em outros grupamentos acil. E aí eu te coloco para dentro, tudo bem? Tudo bem. Então, o acilcarnitina vai liberar a carnitina e aí ele vai entrar na mitocôndria, certo? Então, o papel do CPT2 é transferir acilcarnitina, né, para dentro da mitocôndria, só que revertindo essa carnitina. Então, a carnitina fica e está lá prontinha para poder receber outro grupamento acil e o acil finalmente consegue entrar na mitocôndria, certo? E aí, quando o acil entra na mitocôndria, ele rapidinho se liga à coenzima A, porque tem coenzima A dentro da mitocôndria. Então, ele vai se ligar com a coenzima A e ele vai formar novamente o acilcoenzima A, certo? E aí, formando novamente o acilcoenzima A dentro da mitocôndria, começa o processo de beta-oxidação. A beta-oxidação vai formar o acetilcoenzima A. Então, vamos recapitular só um pouquinho aqui para a gente conseguir entender daqui para diante, certo? O que é que nós estamos vendo nessa aula? Nessa aula, a gente está vendo como é que o nosso corpo, ele pega a gordura e ele consegue obter energia a partir dessa gordura. Então, o primeiro passo para que essa obtenção de energia aconteça é a gente fazer o processo chamado de lipólise. Isso aí a gente já fez. Então, a gente já fez isso dentro dos adipócitos. Os adipócitos, né, ele está lá, a gordura armazenada em forma de triglicerídeos. A gente já fez a metabolização, a quebra dessa molécula. E agora, a gente está trabalhando com esse material que foi separado, que é o glicerol e o ácido graxo. Certo? O glicerol, a gente já viu, né, os caminhos que o glicerol pode ter. E agora, a gente está vendo o processo do ácido graxo. Então, o processo do ácido graxo é maior, é mais longo. Então, a gente já foi, né, ele já conseguiu entrar na mitocôndria. Ele já virou novamente, né, o acilcoenzima A. Só que agora ele vai ter que sofrer beta-oxidação para que esse composto que vai sair, né, que vai ser formado dessa beta-oxidação, seja utilizado na produção de ATP. Certo? Então, a beta-oxidação é o processo em que a gente vai fazer com que o acilcoenzima A, ele se converta, ele forme o acetilcoenzima A. E aqui tem uma figura para que a gente consiga entender tudo o que foi dito até aqui. Certo? Então, vamos lá. Olha só, esse retângulo maior por onde eu estou passando o mouse, eu vou chamar ele de retângulo grande, tá? Esse aqui é o nosso retângulo grande. O retângulo menor, onde eu estou passando o mouse agora, nesse exato momento, essa bolinha vermelha aí, ó, que eu estou mexendo, a gente vai chamar de retângulo médio. E a bolinha agora, né, que eu estou passando, esse retângulo menor, pequeno, onde eu estou passando o mouse, e agora a gente vai falar retângulo pequeno, tá? Só para que vocês consigam se localizar quando eu for falando aqui. Então, vamos lá. O nosso retângulo grande é a membrana da nossa célula, certo? Então, aqui é uma célula, esse ácido graxo aqui, ele já está sendo, né, captado pela célula, então a gente vai ver o processo desde a captação até o finalzinho. Então, aqui nós temos uma célula. O meu retângulo grande é a membrana da nossa célula, é a membrana, certo? O retângulo médio é a membrana externa da nossa mitocôndria. Então, aqui é a mitocôndria, vou colocar para o lado de cá, tá? Só para vocês saberem. É a mitocôndria. Por quê? Porque o processo de respiração celular ocorre dentro da mitocôndria. O retângulo médio é a membrana externa da nossa mitocôndria, e o retângulo pequeno é a membrana interna da nossa mitocôndria, certo? Então, vamos entender todo o processo lá. Então, a gente tem, né, na corrente sanguínea, o ácido graxo, que ele é chamado agora de ácido graxo livre. Esse ácido graxo, para ele conseguir entrar na célula, ele vai precisar de uma proteína de membrana, para poder facilitar a entrada dele. E aí, a gente vai utilizar o FAB e o FAT. Então, estamos usando aqui o FAB e o FAT, né? O FAB e o FAT, eles são proteínas, né, que vão auxiliar o ácido a entrar. Então, o ácido graxo livre, ele vai conseguir entrar na membrana da nossa célula. Entrou na membrana da nossa célula, ele vai sofrer algumas transformações, vai sofrer uma acilação, e ele vai ser transformado em acilcoenzima A, certo? Então, o ácido graxo livre, agora, ele sofreu acilação e ele é chamado de acilcoenzima A. O acilcoenzima A precisa entrar na mitocôndria, só que a coenzima A, ela não consegue passar por esse retângulo aqui pequeno, ela não consegue passar, que é a membrana interna da nossa mitocôndria. Então, a gente vai precisar da ajuda da carnitina para poder fazer essa entrada, para poder fazer com que o acil, ele consiga entrar na mitocôndria e ele produza, né, o ATP, resulte lá na produção de ATP, que é o que a gente quer. Aí, o que que acontece? O CPT1, ele vai fazer o seguinte, vai separar o acil, então o acil vai largar com a enzima A, e vai unir o acil à carnitina. E aí, nós temos um composto chamado de acilcarnitina ou acetilcarnitina, certo? Então, a gente vai formar o acetilcarnitina. Aí, vai ser a hora, né, do CPT2 entrar em ação, o nosso segundo tipo, né, de carnitina nesse processo aqui. Então, o CPT2, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, ó, o acil agora entra, então ele vai fazer com que o acil entre e ele vai pegar a carnitina e vai iniciar novamente um processo. Eu tô recebendo mais grupos acil, então eu preciso, né, pegar esse acetil aqui pra poder fazer o processo acontecer novamente. Então, ele faz essa separação, certo? Então, liberou a carnitina e o acil entrou. Quando o acil entra na mitocôndria, ele vai se ligar à coenzima A. Quando ele se liga à coenzima A, ele se transforma novamente no acil coenzima A, certo? Então, agora entra o processo de beta-oxidação. Então, o processo de beta-oxidação é simplesmente o processo em que a gente pega essa molécula grande, esse acil, e transforma ele em acetil coenzima A. A gente vai precisar lembrar um pouquinho, tá, novamente da aula de lipogênese. Na aula de lipogênese, nós vimos que o ácido graxo, ele é uma cadeia gigantesca. Então, a gente tem ácido graxo com 12 carbonos, com 14 carbonos, com 16 carbonos, com 18 carbonos. Só que a gente precisa transformar ele em acetil. A gente precisa tirar, reduzir nessa cadeia carbônica pra dois carbonos, que é o acetil coenzima A, pra poder iniciar o processo de ciclo de Krebs, certo? Então, a beta-oxidação nada mais é do que o processo em que a gente vai reduzir essa cadeia carbônica até ela ser convertida em acetil coenzima A, certo? Então, o acil aqui, ele vai sofrer vários ciclos, vários ciclos de beta-oxidação, e a cada ciclo é retirado, né, dois carbonos e sendo transformado, né, em acetil coenzima A, certo? Então, acetil coenzima A tem duas moléculas de carbono. Então, a cada, né, ciclo lá da beta-oxidação, a gente consegue retirar um par de carbono, que são dois carbonos, formando assim o acetil coenzima A, certo? Então, a gente forma aqui o acetil coenzima A, e o acetil coenzima A vai dar início ao processo de ciclo de Krebs. Aí, a gente vai começar, né, o processo de produção de energia de ATP, certo? Agora, olha que interessante aqui também, nesse desenho, na parte de cima, né, desse desenho, a gente viu o processo do ácido graxo. E na parte de baixo, eu coloquei aqui pra vocês o processo do glicerol. Glicerol, certo? Então, o que é que vai acontecer? O glicerol, ele vai ser convertido até virar o piruvato, lembra lá que a gente viu? Então, ele vai passar por um processo, vai ser convertido, vai ser transformado em piruvato. O piruvato vai ser transformado também em acetil coenzima A, e aqui inicia o processo de ciclo de Krebs, certo? Então, reparem que tanto o ácido graxo livre, quanto o glicerol, eles podem ser convertidos, né, em acetil coenzima A, iniciando o processo de ciclo de Krebs e produção de energia. E aí, só pra ficar bem claro, né, na nossa mente, olha só o que acontece. Olha só como são as coisas. Vem os nomes aí pra complicar a gente, né? Um nome difícil, né, um nome complicado, e meu Deus. Mas, ó, repare, é bem simples, tá? Olha só, lá na aula de lipogênese, eu falei pra vocês que até se for consumido proteína em excesso, a gente tem a produção de gordura, né? Então, por que isso acontece? Porque o aminoácido, ele pode ser convertido em acetil coenzima A. O acetil coenzima A, ele tem vários rumos. Então, o acetil coenzima A, ele pode produzir ATP, o acetil coenzima A, ele pode produzir corpos cetônicos, ou o acetil coenzima A pode virar gordura, ácido graxo, certo? Então, é, a depender, né, da necessidade do nosso corpo, ele tem o seu destino. Então, o aminoácido, ele pode ser transformado também em acetil coenzima A, mas pra gente vai ficar aqui o piruvato e o ácido graxo, certo? Porque o piruvato, né, ele vem do glicerol. E aí, é importante pra gente, da glicose, né, e o ácido graxo, certo? Então, o piruvato e o ácido graxo, eles vão ser transformados, eles vão ser convertidos em acetil coenzima A. E pra gente, né, o que importa é a parte aqui do ciclo de Krebs, porque a gente quer que essa gordura, ela vire ATP, ela vire energia, certo? Então, a gente vai direcionar para o ciclo de Krebs. Mas quando a gente falou em lipogênese, o que foi que a gente viu? Piruvato, ácido graxo, glicerol, glicose, acetil coenzima A e produção de lipídio, né, de gordura, de ácidos graxos. Reparem, então, recapitulando, é isso aí que acontece. Então, qual é o objetivo? É a gente pegar aquela molécula lá, complexa, e quebrando, 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 e consumir em forma de energia, produzindo energia para as nossas células. Aí a gente entra no ciclo de Krebs. É aqui que começa a acontecer todo o processo de produção de energia. O ciclo de Krebs, ele se inicia pelo acetil coenzima A. Vou voltar aqui só para vocês verem, tá vendo? Então, tudo lá, o glicerol, o ácido graxo, ele vai, se o corpo estiver necessitando de energia, ele vai ser direcionado para o ciclo de Krebs, tá? Então, tudo vai depender da necessidade do nosso corpo, da necessidade do nosso tecido, da necessidade da nossa célula. Eita, quase fiquei sem respirar aqui. Da necessidade da nossa célula. Tudo vai depender da necessidade das nossas células. Então, a depender da necessidade, a gente tem a utilização desse composto para alguma finalidade, certo? Aqui no caso, como a gente está falando em obter energia, a partir da gordura, a gente está falando de ciclo de Krebs. Então, isso aqui vai ser direcionado para o ciclo de Krebs, certo? Então, a gente vai partir do acetil coenzima A. O acetil coenzima A que vai iniciar o processo de ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, vai ocorrer a liberação de energia de forma gradual. Agora, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também para vocês. Que é com relação à glicose. A glicose, ela também vai ser necessária no processo de ciclo de Krebs, porque ela vai originar o oxilacetato. O oxilacetato é um precursor importantíssimo no ciclo de Krebs. Ele que vai se ligar ao acetil coenzima A e vai desencadear todo o processo do ciclo. Então, é importante que a gente tenha energia, é importante que a gente tenha o oxilacetato para que esse processo aconteça. E aí, nesse processo, a gente vai começar a ter a liberação de gás carbônico e a produção de energia e de outros compostos também que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outra coisa importante é o seguinte. Nós estamos falando, de uma forma geral, da respiração celular. Assim como nós respiramos para viver, as nossas células também. Aliás, é o inverso. As nossas células, elas respiram e aí a gente respira, né? Então, as células respiram para que a gente viva. Então, esse processo aqui que a gente está fazendo de respirar depende das nossas células. As nossas células estão respirando para que a gente respire também. Se não, morre tudo, morre todo mundo. Então, é esse processo aqui que a gente está falando, certo? E o processo de respiração celular, ele acontece por algumas etapas. Então, a primeira etapa que a gente tem é a glicólise. Lembra lá que a gente falou com relação ao glicerol? O glicerol, ele se desloca e ele vai para o processo de glicólise. E aí, a gente também pode ter a glicose, esse processo surgindo a partir da molécula de glicose, certo? Mas aqui, como a gente está falando de gordura, de triglicerídeos e tal, e tal, e tal, a gente está falando do glicerol. Mas é assim, tá gente? Então, a glicose vira, ela se converte em glicerol. O glicerol pode se converter em glicose ou ele pode tomar um outro caminho, né? E ir direcionado para a glicólise e ser convertido aí nos outros materiais que a gente vai necessitar para a respiração celular, certo? Então, a primeira etapa do processo, né, de respiração celular é a glicólise. O segundo, a segunda etapa é o processo de ciclo de Krebs, que é o que a gente está vendo agora e a gente vai ver um pouquinho mais. E o terceiro, a terceira etapa é a etapa de fosforilação oxidativa. Essa etapa aqui é a etapa de maior produção de ATP, certo? Que a gente tem durante todo esse processo. Mas a gente vai ter produção de ATP também no ciclo de Krebs. E aí, trouxe aqui uma imagem bem bacana para a gente falar sobre o ciclo de Krebs. Aqui vocês estão vendo, né, o processo, como que acontece. Tudo vai começar a partir do acetilcoenzima A. Então, a gente vai precisar que o acetilcoenzima A, ele se ligue ao oxilacetato. Então, ligando, juntando o oxilacetato com o acetilcoenzima A, a gente vai ter a formação do citrato. E aí, para dar início a esse ciclo de Krebs, nós teremos uma molécula composta por seis carbonos. E ao longo desse processo, vocês vão perceber que a gente vai ter perda de carbono, a gente vai ter perda de oxigênio, a gente vai ter perda de hidrogênio. Então, tudo isso aqui é para formar o quê? Gás carbônico, para formar água, para formar ATP, para formar o NAD, para formar o FAD. E o NAD e o FAD, eles vão ser transformados também, lá na fosforilização oxidativa, eles vão auxiliar no processo de produção de mais energia, de mais ATP para a célula. Certo? Então, o NAD e o FAD, produzido aqui, eles vão ser utilizados na última etapa, que é a etapa da fosforilação oxidativa da respiração celular. A etapa que mais tem produção de ATP de todo esse processo. Então, aqui no processo de ciclo de Krebs, vocês vão ver que à medida que a gente vai evoluindo nesse ciclo, a nossa molécula que veio com seis carbonos, ela vai começar a sofrer vários processos e vai perdendo. Então, aqui eu tenho seis carbonos, aqui eu tenho cinco carbonos, aqui eu tenho uma molécula com quatro carbonos, até que eu consiga finalizar essa molécula retornando para o oxaloacetato, que tem três carbonos aí em sua cadeia, e aí ele vai se ligar ao acetilcoenzima A, vai se transformar em citrato, e o processo todo continua. Então, o processo de ciclo de Krebs é esse, é produção, é liberação de gás carbônico, isso aqui é importantíssimo a gente frisar, Então, eu estou liberando o gás carbônico, liberando o gás carbônico, eu estou produzindo também a água, então aqui a gente vai ter produção de água, então o oxigênio vai se ligar ao hidrogênio, vai ter a formação de água, tudo isso vai estar acontecendo aqui, e vai ter também produção de energia, certo? Então, tudo isso vai acontecer no processo de ciclo de Krebs, o final do ciclo de Krebs é o oxaloacetato, que vai se ligar novamente com outro acetilcoenzima A, e vai iniciar novamente o processo do ciclo de Krebs. O NAD e o FAD, eles vão ser utilizados na terceira etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa, onde a gente vai ter a extração, a gente vai conseguir produzir mais ATP. E aí, só como curiosidade, os ácidos graxos, eles geram muito mais ATP do que a molécula de glicose. Lembra lá no início, que eu falei para vocês, que normalmente o glicerol, ele é conduzido para o fígado, e o ácido graxo para os tecidos musculares, é justamente por isso, por conta da quantidade de ATP. Uma molécula do ácido palmítico, que é o que a gente está usando como exemplo, ele vai gerar 131 ATP, enquanto que uma molécula de glicose gera 38 ATPs. Então, é diferente, a gente consegue gerar mais ATP do ácido graxo do que da molécula de glicose, mas ainda assim a glicose é importantíssima. Se a gente não tiver glicose, a gente não tem o oxaloacetato, e aí fica comprometido o ciclo de Krebs. Então, a glicose também é importante nesse processo de produção de energia, mas a gente consegue absorver muito mais ATP das moléculas de ácido graxo do que das moléculas de glicose. Sim, Nath, me contextualize aí, pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver com os tratamentos estéticos, como é que acontece aquela coisa toda. Então, vamos contextualizar aqui para que vocês consigam entender. Para que os tratamentos estéticos, eles tenham resultado, o corpo do nosso cliente, ele precisa estar em demanda energética. Ele precisa estar precisando consumir energia, certo? E para isso acontecer, o que é que a gente fala? O cliente tem que gastar mais energia do que consumir. E o que é consumir energia? É comer, é comer mesmo. Quando a gente come, tudo que a gente come, todos esses nutrientes, eles são convertidos, e ali a gente viu, volta lá na aula de lipogínese, que a gente vai ver, proteína, se for em excesso, é convertida em gordura, porque é tudo energia. Açúcar, carboidrato, tudo também finaliza na produção desse lipídio. Então, é importante que a gente consuma, a gente esteja se alimentando, esteja colocando nutrientes no nosso corpo, menos do que o que a gente está gastando, certo? Porque se for em excesso, e aí eu falo em excesso com relação principalmente às proteínas, porque quando é proteína é em excesso, tá gente? É em excesso. Não é, a Nath diz que consumir proteína engorda. Não, é consumir proteína em excesso. Ela é metabolizada também, a gente viu, né, que termina virando o acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A, depender da necessidade da nossa célula, ela é convertida em lipídio, né, então ela vira lipídio, é o processo de lipogínese que a gente viu na outra aula, mas se o nosso corpo, ele estiver precisando de energia, ela vai ser consumida. E é isso que a gente precisa garantir, a gente precisa garantir que o corpo da nossa cliente, que o nosso corpo, ele esteja precisando de energia quando a gente fizer os tratamentos estéticos. Porque nos tratamentos estéticos a gente vai encurtar o caminho, a gente vai fazer com que a separação do triglicerídeos, ela aconteça. A separação do triglicerídeos acontecendo, o ácido graxo e o glicerol, eles vão para a corrente sanguínea, vão para os tecidos consumidores, quando chegar lá nas células, eles vão falar, e aí, cadê, cadê, estão precisando de mim? Se a célula falar assim, não, ó, já tem muito ATP aqui, ó, já tem muito acetilcoenzima A aqui, eu não preciso de você não. O que vai acontecer? Eles vão voltar e eles vão ser depositados novamente no tecido adiposo. Sabe por quê? Porque é energia. Gente, imaginem que a energia é dinheiro, tá? Vamos fazer uma analogia. Energia é o mesmo que pra gente é dinheiro. Se você recebe, você recebeu hoje seu salário, tá? Então, eu tô aqui, ó, toma aqui seu salário. Aí você recebeu lá uma bolada, né? Poxa, eu recebi aqui, acabei de receber meu salário, vou ver aqui o que é que eu tenho pra pagar. E aí a gente começa a ver nossas contas, né? Deixa eu ver aqui o aluguel. Ah, o aluguel tá pago. Ó, meu marido pagou o aluguel. Ei, ó, meu marido pagou o aluguel. Aí a gente vê a conta de luz. Ih, a conta de luz tá paga. Ó, isso aqui tá pago, isso aqui tá pago, isso aqui... Tudo tá pago. Se tudo estiver pago, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai rasgar, vai jogar fora o dinheiro que você acabou de receber? Não vai. Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar em uma poupança, vai colocar debaixo do colchão, você vai colocar em um cofre, você vai fazer um investimento, você vai fazer alguma coisa pra poder ter aquele dinheiro ali de reserva pra um caso de necessidade, não é assim? Não é assim que a gente faz? É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, o dinheiro do nosso corpo é o ATP, é a energia. Ele vai jogar essa energia fora? Não vai. Então, a gente fez a lipólise, essas moléculas, elas já foram pros tecidos, elas estão lá na célula pra poder serem utilizadas. Quando ela chegar lá, se ela visualizar que, pô, a célula tá trabalhando e não tá precisando de energia, eu vou voltar, eu vou voltar pro meu adipósito. Então, é a mesma coisa que acontece aqui nos nossos tratamentos, né? Se o corpo do cliente não estiver em demanda energética, não estiver precisando de energia, volta pro novo depósito, porque o corpo da gente, ele vai guardar energia, é um caso de necessidade, ele vai precisar daquilo. Então, a energia não joga fora. Assim como a gente não joga dinheiro fora, entende? Então, por mais que a gente tenha dinheiro, a gente vai estocar, não é assim que a gente vai fazer? Então, ó, Nath, eu tô recebendo aqui dinheiro, 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 mas tá tudo pago, eu não tenho mais o que pagar. Então, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai estocar, você vai colocar em um copo, você vai fazer alguma coisa, mas você não vai jogar fora. Então, é a mesma coisa com a energia do nosso corpo. Só que o nosso corpo, eu não sei se é infelizmente ou se é felizmente, mas ele guarda essa energia em forma de gordura. Vocês entendem a diferença? Então, a diferença é essa, é que o corpo, ele vai pegar essa energia e ele vai fazer o quê? Opa, eu vou armazenar, mas eu armazeno essa energia de uma forma diferente. Eu armazeno essa energia em forma de gordura, então ele armazena lá nos nossos adipósitos. Certo? Então, os tratamentos estéticos, pra que eles tenham resultado, o corpo do nosso cliente precisa estar em demanda energética. Então, o que é que a gente orienta sempre? Atividade física e alimentação. Então, ele tem que consumir menos do que ele gasta, então ele tem que controlar, ele tem que fazer uma reeducação alimentar e fazer atividade física, porque se eu tiver o tempo todo lá deitada, digamos lá, tá? Que o cliente de vocês tá lá deitado, não tá fazendo nada o dia todo e tá tendo aquele gasto normal. Ele não vai precisar de mais energia, porque o corpo tá funcionando ali, né? Com aquele metabolismo basal, tranquilo. Então, a gente precisa fazer com que essa célula, ela aumente o processo. E aqui no caso, ó, atividade física, ela precisa de mais ATP. Então, pra que a célula, né, ela aumente a produção de ATP, a gente precisa gastar mais ATP. E aí entra a parte da atividade física. Sempre recebo mensagem de vocês, né, eu adoro receber as mensagens. E aí tem umas mensagens que são assim, né, Nath, eu disse pra minha cliente que era pra ela fazer atividade física, mas ela virou pra mim e falou assim, ah, se eu tenho que fazer atividade física, por que que eu tenho que fazer procedimento estético? Então, eu nem venho fazer procedimento estético. E muitas pessoas ficam sem saber o que responder quando recebem, né, esse questionamento. Poxa, Nath, é, né? Pra que que ela vai fazer tratamento estético se ela vai precisar fazer atividade física? Agora vocês entendem, vocês já entendem isso? Agora que vocês assistiram essa aula, o que que acontece? Com os tratamentos estéticos, a gente vai deixar ela na cara do gol, é como se a gente estivesse lá jogando futebol, eu sou o atacante, você é o meio de campo, então o meio de campo já deixa a bola lá na cara do gol. Eu, como atacante, só faço gol. Então, nós somos o meio de campo das nossas clientes no tratamento de gordura localizada quando a gente tá fazendo lipólise. Então, a gente já tá deixando ela na cara do gol, ela só precisa malhar pra poder consumir aquilo. E aí, uma coisa que é legal é o seguinte, quando o nosso corpo, né, quando a gente faz os tratamentos de forma localizada, a gente tá ativando a lipólise de forma localizada e aí a gente consegue um resultado mais efetivo. Por quê? Porque quando é atividade física, esse comando, ele é sistêmico. Então, é sistêmico e aí vai depender do hormônio, vai depender da genética, vai depender de um bocado de coisa pra que a gente veja, né, qual a gordura que tá sendo eliminada primeiro. Nos tratamentos estéticos, como a gente tá estimulando de forma localizada, esse material, né, que sofreu esse estímulo, que sofreu essa lipólise localizado, ele vai pra corrente sanguínea e ele vai ser o primeiro a ser metabolizado. Então, não é assim, tipo, ah, eu fiz aqui um tratamento localizado na região de abdômen, a cliente foi malhar, mas perdeu a gordura do braço. Por que que isso não acontece? Porque a gente já tem material circulando, porque a gente já tem material no tecido que a gente, com os tratamentos estéticos, conseguimos, né, quebrar e já tá lá liberado pra que ela gaste. Vocês entendem? Se fosse ser os tratamentos estéticos, ela ia malhar, ela ia ter um gasto, mas esse gasto ia ser na região do abdômen, se ia ser na região do braço, se ia ser no glúteo, ia depender da genética dela. Então, a gente tem esse benefício, né, além, né, de sermos o meio de campo e deixar lá na cara do gol só pra ela fazer a atividade física e consumir aquela energia, a gente ainda consegue recrutar aquele material daquela região em específico, certo? Daquela região ali localizada. Então, isso também é bem bacana. Então, expliquem isso pra cliente de vocês. Quando a gente tem um entendimento, quando a gente conhece a fisiologia, a gente consegue explicar e aí não tem argumento. Não tem argumento. É importante que esteja tudo aliado. E aí, se ela não faz atividade física, não adianta. A gente tá aqui se matando, fazendo, fazendo um monte de procedimento, dando o melhor da gente, fazendo o melhor, mas não tá tendo resultado. Porque é ajuda. Tem que ter cooperação. Não sai, não sai assim. Ah, não, gente. Não é assim que acontece. Passa por um processo. Por quê? Porque eu preciso converter aquela gordura em energia. Porque aquela gordura é energia. Então, eu só juntei aquilo ali, armazenei, mas agora pra eu usar eu tenho que, ó, desestruturar de novo pra poder usar. Então, é a mesma coisa, sei lá, quando a gente pega lá um fio, a gente pega... Eu aqui, eu tô retada com os meus fios. Então, a gente tem um fio lá do celular, né? Então, pra que a gente... Quando a gente termina de usar o fio do celular, a gente enrola, ajeita lá o fio direitinho e guarda ele. Pra gente usar, a gente não vai ter que desembolar aquele fio e usar. É a mesma coisa. Só que aqui, essa energia inicial, ela vai ser armazenada, ela vai ser, ó, transformada em gordura, em triglicerídeos. Vai ficar lá nos adipócitos. Depois, quando eu precisar usar, eu vou ter que chamar lá. Vou ter que pegar lá. Ô, adipócito, me dê aí minha gordura. Aí, ele vai, ó, desenrolar. Então, ele vai metabolizar aquela estrutura que tava ali servindo, né? Como armazenamento. E vai te dar pra que você termine de metabolizar ainda e transforme ela em energia. Certo? Então, é isso que acontece. E é importante que a gente entenda e que a gente explique isso pros nossos clientes. Sim, Nath. Mas, resumindo, você falou, falou, falou. E eu quero finalmente entender o que que acontece. É, após todo esse processo, o que que é a gordura? O que que acontece com a gordura? Gente, após todo esse processo, a gordura, ela vira ATP, ela vira água, ela vira gás carbônico. Por quê? Porque essa molécula aqui, ela foi quebrada. A gente quebrou essa molécula. Lembra lá? Era um triglicerídeos. Então, era uma molécula super grande. Era uma molécula que tinha glicerol. Era uma molécula que tinha três ácidos graxos. Aí, a gente já quebrou. A gente já ficou com duas moléculas. Uma de glicerol e outra de ácido graxo. E aí, a gente começou a quebrar, 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 quebrar. Ela virou um acil, um acetil coenzimar. Esse acetil coenzimar tem dois carbonos só. E aí, a gente ainda quebra, 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 quebra e vira o quê? Água, ATP, gás carbônico. Então, é isso que acontece. Certo? Então, depois de todo esse processo aí, a gordura da gente vai virar ATP, água e gás carbônico. O gás carbônico é eliminado através da nossa respiração. Então, ó. Estamos eliminando aqui gás carbônico. E aí, a gente vai eliminando dessa forma. ATP, a gente elimina, né? Se movimentando, fazendo com que nossas células, elas trabalhem mais. E aí, é dessa forma, tá? Que acontece, né? Essa eliminação. Só que aí, é importante a gente falar que a gente não está eliminando a gordura. Olha que interessante também, viu? Essa aqui é uma sacada bem bacana. A gente não está eliminando a gordura. A gordura é aquela molécula lá, bem grande. A gente não está eliminando aquela molécula. A gente está eliminando o que sobrou dela, aqueles restinhos, o que foi transformado. Então, não é a gordura que é eliminada no suor. Não é a gordura que é eliminada na respiração. A gordura, ela não existe mais. Por quê? Porque ela só existia no momento em que ela estava armazenada nos adipócitos. Depois que ela saiu daquele armazenamento, ela já não é mais gordura. Depois que ela passou pelo processo de respiração celular, de beta-oxidação, ela já não é mais gordura. Certo? Então, é importante a gente lembrar disso. Era gordura, o ácido graxo era gordura. Mas esse ácido graxo, ele foi convertido. O triglicerídeos era uma gordura. Mas ela foi metabolizada. Então, agora não é mais gordura. Então, a gordura, ela não é eliminada na urina. Ela não é eliminada no suor. Ela não é eliminada pelas lágrimas. Eu bem que queria, tá? Porque aí, minha filha, eu choro como o quê? E eu ia estar, ó, um palito. Não é eliminada no xixi e não é eliminada nas fezes, certo? Se houver eliminação de gordura, a molécula gordura na urina, isso é uma doença. É uma doença chamada quilúria. E aí, o cliente, né, ele precisa ir para um acompanhamento médico, tá? Porque é uma doença mesmo. E se a gordura for eliminada nas fezes, também é uma doença chamada esteatorreia. Isso aqui é uma doença que também precisa de acompanhamento médico. Então, resumindo, o nosso corpo, ele não elimina gordura através da urina, nem das fezes, nem do suor, nem da lágrima, não. A eliminação da gordura é através desse processo que a gente viu aqui, que resulta na respiração celular. E a respiração celular, a gente tem produção de ATP, a gente tem produção de água e a gente tem produção de gás carbônico. O gás carbônico é eliminado aí através da nossa respiração e a energia, né, a gente precisa fazer com que as nossas células, elas trabalhem mais. A água vai ser utilizada aí de diversas formas, incluindo, né, a nossa hidratação natural, incluindo o suor, incluindo a lágrima. Então, tem vários destinos aí para a água, né, que é produzida por todo o nosso corpo. Mas é importante, tá, gente, lembrar que não é a gordura que está sendo eliminada. A gordura, ela já foi degradada, ela passou por um processo. Então, não é a gordura que é eliminada da forma, né, que as pessoas falam. E é esse processo aqui que passa. É importante também a gente entender que, se a gente fizer todos os nossos tratamentos estéticos e não tiver reeducação alimentar, e não tiver atividade física, provavelmente a gente não vai ter resultado. Por quê? Porque as células, elas já não estão precisando de energia, elas não estão, o nosso corpo não está em demanda energética. Então, não tem para que eu ter, eu consumir aquele material. Então, a gente vai quebrar, esse material vai para a corrente sanguínea, vai para os tecidos consumidores, mas ele vai voltar. Porque quando ele chegar lá, ele vai estar cheio de acetilcoenzima A, vai estar cheio de ATP, ele vai falar, bom, é, vim até aqui, mas não estão precisando de mim, vou voltar. E aí ele volta e sofre um novo depósito, tá? Então, é importante a gente entender isso. Uma outra observação é com relação à atividade física. Então, muitas pessoas perguntam, Nath, terminou de fazer o procedimento estético, vai para a academia? Não necessariamente. A gente só precisa entender que o corpo do cliente precisa estar em demanda energética. Então, é importante que ele faça atividade física constantemente, todos os dias, cinco vezes, três vezes, quatro vezes na semana, consulta o educador físico, né? Para dar as orientações e reeducação alimentar. Porque também não adianta a gente malhar, a gente fazer atividade física, mas a gente está comendo, feito uma desesperada, a gente está consumindo mais do que o que a gente está gastando, certo? Então, são aí esses pontos que a gente tem que focar, reeducação alimentar, atividade física e os tratamentos estéticos. Lembre sempre que nós somos o meio de campo, certo? Então, se o cliente te questionar por que ele tem que fazer atividade física, porque é isso, porque aquilo agora você já sabe o que explicar com essa aula aqui, mas vocês falam para ele, ó, a gente é o meio de campo, a gente vai deixar na cara do gol, só para você fazer o gol aí, né, e ir para a vitória e atingir os resultados aí que você quer, certo? Então, não se esqueçam isso, somos o meio de campo. E aí, outra coisa importante, né, que é, acabei falando, né, e é bom em repetir, que se o corpo, ele já realizou a bissoção do nutriente e ele armazenou esses materiais, esses compostos em forma de gordura, para que ocorra a sua eliminação, volto a dizer, o corpo precisa gastar energia, certo? Então, a gente precisa se movimentar, precisa fazer com que o corpo, a célula precise de mais energia, e aí a gente consegue, né, transformar, né, essa gordura, obter energia dessa gordura, senão volta e sofre novo depósito, certo? Então, foquem aí nisso. Eu amo estar aqui com você e compartilhar tudo o que eu sei. Se todo esse conteúdo que eu tenho compartilhado te ajudou, te ajuda de alguma forma e você quer apoiar o nosso canal, para que a gente continue, né, esse trabalho e trazendo cada vez mais conteúdo, mais novidade, com mais qualidade para você, clica aí no botão Seja Membro. Se você estiver pelo celular ou se por algum motivo você não estiver vendo esse botão, eu coloquei o link na descrição. Então, rola esse vídeo para cima, vai lá na descrição que tem escrito assim, ó, Apoie Nosso Canal. Clica lá no link, Apoie Nosso Canal e venha fazer parte da nossa família. Se você é estudante ou profissional da área da estética e quer aprender mais comigo, abaixo desse vídeo, na descrição também, eu coloquei lá vários links. Tem ebook, tem curso, tem consultoria, tem produto. Então, dá uma olhada lá, vê o que mais te interessa, clica e vem ser minha aluna. Antes de sair do vídeo, deixa aí o seu like. O like me ajuda muito e me incentiva a continuar a estar aqui com você. Se inscreva também no canal caso você não seja inscrita para você não perder nada. E sempre que sair um conteúdo, um vídeo novo, você ser notificada. Então, se inscreva aí caso você ainda não seja inscrita. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!